Olá pessoal tudo bem com vocês e vamos passar aqui nesse bairro de soledade aqui ó bairro de piedade eu li ali uma placa que tem aqui o santuário de Nossa Senhora da piedade deve ser aquele ali em cima vamos dar uma olhadinha aqui é um bairro da cidade de Itajubá aqui na frente é um bairro da cidade de Itajubá aqui na frente aqui é um bairro da cidade aqui é um bairro da cidade É um bairro até que grande, né, que passa por cidades que são bem menores com esse bairro aqui, né. Mas aquela parte lá, não sei se é continuação aqui desse bairro, né, aquelas casas lá naquele alto. Talvez seja o outro bairro já, né. Vamos até aqui na frente pra ver o que que tem ali. Igreja Presbiteriana. Peguei o controle aqui. Vamos fazer perto da sanguária. Peguei. 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 Desceu aqui. Olha o pracinho aqui, né. Tracinho legal Vamos subir aqui e pegar a igreja Santuário Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora lá no alto da torre A picape T10 aqui, muitos anos que eu não vi uma dessa Estou trabalhando ainda, coitada, em vez de estar aposentada É isso aí pessoal, é uma passada de vista aqui na cidade Não, cidade não, no bairro de Piedade No bairro aqui de Cajumbá É isso aí, grande abraço Até mais